Como é que fala mesmo no cinema? Lúcias, Câmara, ação! Joice, você apostou alguma coisa com alguém? Com a Sheila. Um jantar. Bom, pelo menos se você perder, você vai jantar muito bem. Em compensação, se ganhar, pobre Sheila. E agora, vamos lá? Começamos. E aí, Daniel, já dá pra ver? É menino ou menina? Calma, Joice. O Daniel mal começou o exame. Você pensa que isso aqui é fácil, garota? Minha intuição é mil vezes melhor do que essa máquina. É uma menina, eu te garanto. Intuição versus tecnologia. Façam suas apostas, senhores. Eu aposto que é um garotão. Garotona. Quem sabe um casal de James? Nem brinca, Daniel. Era só o que faltava. Eu ia achar lindo. É, mas esse risco você não corre, não. É um feto só mesmo. E muito bem desenvolvido, por sinal. Ai, que aflição. Não dá pra ver direito. Eu acho que eu tô vendo. Olha só, Joice. Não é ele ali, Daniel? É ele mesmo. Na cruzinha, ó. Aí, ó. A cruzinha ali. Deve estar com uns 25 centímetros, meu amigo. Ai, tudo isso. Há dois meses atrás, ele era tão pequenininho. É que essa é a grande fase do crescimento. De aqui até ele nascer, ele só vai duplicar de tamanho. Agora, o peso não. O peso deve quintuplicar até lá. Mas, Daniel, como é que você vai saber esse menino menina se não dá nem pra ver direito? Como não dá pra ver? Tá ele lá, ó. O garotão todinho ali. Quer dizer, então, que é menino? É onda dele, mãe. Onda do Daniel. É menino mesmo? Cadê a tua certeza toda, Joice? Tá escrito no seu rosto. Pode falar que eu aguento. Pois é. O importante é que o feto tá se desenvolvendo muito bem. Tá. Já entendi, Daniel. É menino, né? Essa coisa de intuição às vezes falha, Joice. A natureza gosta de aprontar surpresas com a gente. É. A gente fica achando que tem superpoderes só porque é mãe. Às vezes isso acontece mesmo. Eu vivo falando isso pra ela. Tudo bem. Eu vou ter um menino. E eu vou ser muito feliz. Pronto. Quem é que disse pra você que você vai ter um menino? Ué, você. Você ouviu afirmar isso, Helena? Bom. Ué, você disse que a intuição da gente às vezes falha. E às vezes falha mesmo. É, mas nesse caso não. Você vai ser mãe de uma linda e forte menina. Você vai ter uma filha, Joice. Joice. Que maravilha, filha. Você vai ter uma menina. Uma menina, Joice. Você tá querendo matar. É verdade? Verdade, verdadeiramente verdadeira. Você vai ter uma menina. Não tem dúvida nenhuma. Menina. Eu vou ser mãe de uma menina, mãe. Me abraça, mãe. Me abraça, mãe. Me abraça. Não tem outro jeito, Caio. Você vai ter que refazer tudo. Os dados que você me passou estavam totalmente defasados. É, eu sei. Eu dei uma mancada. Não, pior que a Silvana tá querendo esse relatório pra hoje. Já ligou o pedido. É, eu tô sabendo. Eu vou enfiar a cara agora. Quando ela chegar aqui, vai estar tudo pronto. Se eu não tivesse tão atolada, eu te dava uma mãozinha. Não, não. Pode deixar que eu me vire. E olha, bico calado, tá bom? Eu não quero que a dona Silvana perceba que eu cometi um erro idiota desses. Não sei onde é que eu ando com a minha cabeça. E vem, Caio. Todo mundo comete um errinho de vez em quando. E a Silvana é tão compreensiva. Não, vocês podem errar. Eu não. Minha responsabilidade aqui dentro é diferente da de vocês. A dona Silvana tem que poder confiar em mim de olhos fechados. É duro ser chefe, não é, Caio? Então, boa sorte. A gente vai passear, dona Olga? Não precisa ficar toda espivitada, não. Nós vamos à casa da dona Silvana, vamos almoçar lá. E você vai junto. Fala com a Nazaré que ela não precisa se preocupar com o meu almoço. Sim, senhora. E fala também lá com o Hernani que é pra ele ficar de prontidão. Porque eu gosto de sair com bastante antecedência. A gente sai em cima da hora, depois pega a saída de um colégio desses aí. E olha, o trânsito aí é um inferno. Faz tanto tempo que a senhora não sai de casa, né, dona Olga? A gente bem que podia aproveitar e fazer uma visitinha pra Bianca lá no shopping depois. Ô, menina, toma jeito, menina. Uma pessoa da minha idade faz uma coisa de cada vez.